MÚSICA Vem, Senhor Jesus, eu quero estar Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clara Vem, eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clara Vem, vem, eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clara Vem, vem, eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clara Vem, com seus olhos fechados Deixe o Espírito de Deus Te conduzir a dar ao Senhor Aquilo que Ele deseja De você hoje à noite Ou Talvez uma nova canção Talvez uma entrega Talvez você precise sair do seu lugar Virem, vir à frente Se prostrar Simplesmente se dê ao Senhor Nessa noite Simplesmente se dê ao Senhor Nessa noite Se renda diante Dele Deixe o Espírito de Deus Te conduzir Seja conduzido pelo Espírito Nessa noite Há um lugar de rendição Há um lugar de rendição Se dê a Ele Se dê a Ele Se dê a Ele Se dê a Ele Hoje à noite Levante a sua voz Ofereça a Ele Ofereça a Ele Uma nova canção Hoje à noite Se você ora em outras línguas Levante a sua voz Ao Senhor Ofereça uma nova canção Ao Senhor Se dê a Ele Deixe Um incenso suave A suas narinas Nessa noite Como perfume derramado Aos Seus pés O Teu amor nos constrange, Senhor O Teu amor nos constrange 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 Sabe de uma coisa, nos céus existe música o tempo todo Existe uma canção que emana dos corações Deixe que uma nova canção, que a canção dos céus, emane do Seu coração Pelo Espírito hoje à noite Tão lindo és, Jesus Jesus, Tu és tão lindo Jesus, Tu és tão lindo Abre os nossos olhos pra Te ver Abre os nossos ouvidos pra Te ouvir Amado Abre o nosso coração pra responder A Tua presença Nessa noite Abre o meu coração Abre os meus sentidos Pra sentir Tua presença Abre o meu coração Abre o meu coração Oh, Jesus Tu és tão lindo Tu és tão santo És tão digno Jesus, Tu és Tu és tão lindo Tu és tão santo Tu és tão digno Jesus, Tu és tão lindo Tu és tão santo Tu és tão digno Jesus, Tu és tão lindo Tu és tão santo Tu és tão digno Tu és tão digno Santo, santo, santo Santo é o Senhor Poderoso 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 Santo, Santo Santo é o Senhor Poderoso Com os anjos cantamos Santo, Santo Santo é o Senhor Poderoso 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 Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo 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 É o Senhor Poderoso Santo, Santo, Santo 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 Abra a mão do Espírito de controle hoje à noite Simplesmente se renda Se renda diante Deu Não É isso Amém. 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 Amém.